O técnico de manutenção eletromecânica chegava em casa por volta das 7h30 da noite deste domingo com a família na rua Pernambuco, no bairro Siqueira Campos, quando foi abordado por três homens, dois deles armados com revólver. A vítima, Luiz Henrique Silva Santos, conta que num momento de aflição reagiu ao assalto e acabou levando um tiro no pé. Estava chegando em casa para colocar o carro dentro da garagem, quando os três indivíduos apareceram lá, dois deles armados. Anunciaram o assalto, queriam até também que eu entrasse no carro para levar e a gente acabou tentando ganhar tempo. Joguei a chave longe, eles foram pegar, mas realmente não teve condições de a gente fazer nada. A gente até, erradamente eu entrei até assim, tentei desarmá-lo, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Acabei tomando um tiro que resvalou no meu pé, mas assim, tem que dar graças a Deus que tudo correu assim, bem, vamos dizer assim. O veículo roubado pelos marginais foi encontrado esta manhã abandonado no povoado Taboca, no município de Nossa Senhora do Socorro, em um local deserto. O carro estava depenado. Os assaltantes levaram os acessórios de maior valor, como rodas, som, aparelho de GPS e ainda quebraram os dois faróis do veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a região onde o carro foi encontrado é utilizada com frequência pelos marginais para abandonar veículos roubados. Essa região aqui, zona rural, tem muitas vicinais, é pouco povoada e é bastante utilizada para desova de veículos furtados. A vítima pede mais policiamento no Siqueira Campos. Diz que no bairro, fatos como a dela acontecem com frequência. Vem ocorrendo, assim, com a constância muito grande. Então, acredito que os órgãos públicos trabalhando, assim, com mais empenho, a gente poderia diminuir mais esse quadro aí de assaltos a veículos.